Música Depois do carnaval nós vamos começar a fazer trial né, então Eu vou precisar da ajuda aí da galera, né No começo a gente vai ter que preencher com gringo aleatório Eu não curto muito né, vocês estão ligados né Eu tenho um pouco de preconceito com gringo Eu não gosto muito de gringo, tá ligado, eu assumo Eu tenho um pouquinho de preconceito mesmo, sabe Gringo, não com eles específico, mas assim, como eles tratam a gente, entendeu Como a visão que eles tem nossa Sempre fica Eles são extremamente arrogantes e acham centro do universo, tá ligado E aí eles acham que são desprovidos de cultura, entendeu Que você não entende nada Então essa Essa é a parada, por isso que eu tenho preconceito com gringo Eu assumo que o gringo já é assim, entendeu Stop Monkey Language Mas Para fazer as coisas aqui a gente chama os gringos, não tem problema, tá ligado A maioria dos gringos vão ao Brasil nos adoram viver a liberdade que a gente tem É, mas qual é o preço dessa liberdade, né Falta de segurança total Eles são acostumados numa vida muito mais segura, né Por mais que tenha coisas tipo Um chute, essas merda lá No geral, aqui você sai de casa e você não sabe que vai voltar Ah, mano, se o moleque trombadinho tiver Tiver doidão de craque Você não volta pra casa, tá ligado Caralho, e aí boss Oh, não, pois Essa parada do gringo roubar as ideias Eu nem ligo Porque aí eles são até meio Sabe, eles são bem Talvez isso a gente tenha de superioridade aos gringos, né O número de patriota retardado mental no Brasil É bem mais reduzido do que tem lá nos Estados Unidos Lá eles são muito mais patriotas E o patriotismo, como todos sabem, é o último refúgio do covarde, né Bota a culpa na pátria Ah, você quer tirar um duelinho comigo, rapaz? Vamos tirar um duelinho só Ah, isso aí, Renan Isso aí é o que a gente vê Mano, lá na BGS Os caras que se xingavam Xingavam a mãe, tá ligado Chegam lá, os caras ficam tudo pianinho Ainda mais que tem aquela segurança Os malucos são de 3 metros de altura, tá ligado Grandão, parece um gorila Os caras não vão gritar, né Na hora de falar na cara mesmo O cara não tem coragem, né Isso aí eu lembro aquele cão O cão Opa Perfect Storm O cão que saiu falando, né Em live Que é muito violento Que não sei o que Que é resolver as coisas na porrada E não sei o que E blá 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 Imagina Eu, hein O Rafael perguntou Impressão minha ou a comunidade do Ezio aumentou Não, ela permanece o mesmo tamanho que ela é Enquanto a gente perder uma galera Sempre Pede-se um pessoal Ganha-se um pessoal O fluxo é constante Uma galera para de jogar Vai jogar outros jogos Depois volta Outra galera começa a jogar Tem uma galera que para de jogar de vez Cansa do abuso psicológico Do jogo bugado Eterno Então É essa impressão que dá, né Agora Eu prevejo um aumento No número de jogadores Sim Ainda mais esse ano Com a tradução espanhol Saindo do forno, né Pelo menos na América Latina A gente vai ter um aumento Sim, tá ligado Isso é muito legal Vem, meu filho Você quer me matar? Então vem me matar Matou mesmo Ele mata mesmo Fumado Não, não tem isso O Sony O Sony Eu estava num grupo Esses grupos de zap da vida Que eu estou Aí teve Eu sempre anuncio Nos grupos que eu estou Tá ligado Ó, vou começar a live Agora e tal Aí um dos moleque Que está nesse grupo Que fica me mamando Sony Ai, panda Você Ai, nossa Joguei uma ruim Já adoro Não sei o que O amigo dele Marcou a postagem Tá ligado Aí botou assim É esse aqui O cara que você falou Que é flopado Tá ligado Pra zoar Manja Eu falei Ora, ora, ora Que bonitinho Quer dizer que então Eu não sou flopado Agora na hora de me mamar Você veio me mamar Aí ele Não, se tivesse me perguntado Eu te falava Cara Tá ligado Agora eu todo dia Fico postando um gif Um gif Que o cara pega as bolas Deles Frega na cara do outro Fala E aí, minha putinha Beleza Como é que você está Hoje você ainda Continua me achando Flopado Tá ligado Agora eu vou ficar Busando nesse moleque Até ele que está Tá ligado Eu acho muito pá Esse moleque Você entende, Sony Os caras ficam mamando Mas pelas costas Te queimando Eu odeio esse tipo de gente Abomino Tá ligado Pode falar mal de mim À vontade, brother Só que fala na minha cara Só isso Porque se eu tiver alguma coisa Para falar de você Tenha certeza Falarei na sua Meu amigo É uma falha de caráter É fudida Para mim Essa aí Sabe Então eu estou acostumado Já com essa parada Sabe Ainda mais o cara Assim O cara E é engraçado Que o cara O cara quer falar Que eu sou flopado Que eu não Tipo assim Eu faço live De MMA e IPG Tá ligado Não faço live De react Não faço live De Faço ainda Os podcast Porque gosto Tá ligado Tudo que eu faço Aqui Porque eu curto Fazer Eu não faço para ter números Se fosse ter números Eu ia jogar Roblox Eu ia jogar ESO Tá ligado Não sei A minha percepção Dessa parada Dada conta Quem joga Roblox Veja bem Mas é inegável Que o Roblox É muito mais popular O número de pessoas Que assistem vídeo De Roblox É muito maior Do que pessoas Que assistem vídeo De ESO Eu não estou Justificando Eu só estou explicando Tá ligado E eu realmente Gosto de De fazer live Conversando Interagindo Tirando dúvidas Assim como eu gosto De ter a guilda Para ajudar Quem está começando Compartilhar O amor que eu tenho Pelo jogo Tá ligado É isso mano É sobre isso Entendeu Não é para Pagar conta de luz Não é para Não é para Ter um ping baixo E botar macro Entendeu Não é para Não é para Nada disso É simplesmente Isso Aí esses caras Que são os fiscais De canal Fiscal de live Fiscal de não sei o que Então os caras Ficam vendo números Os caras estão mais Preocupados com meus números Do que eu Tá ligado Só que é engraçado Porque aí você pergunta E você Quantas pessoas assistem Sua live Não mas eu não faço Stream Falei Ué Mas aí você quer ser A polícia Do número de lives É isso Ah Entendeu Tá bom É igual os caras Lá Os irmãos A Rutinha e a Raquel É a mesma coisa Que eu ensino os caras A ser nube eterno Que não sei o que Então cadê vocês Ensinando os caras A ser os pró Não mas seja bem A gente Ah Entendeu Ah Tá certo Ele se ilude Tá ligado Ele põe na cabeça Dele assim Ele Ah Cara Se eu tivesse Uma câmera Se eu tivesse Um Eita Caraca Saiu do BG E dropou o jogo Ah Se eu tivesse Uma câmera Eu ia fazer Um roteiro Aqui Eu ia estourar Mano Eu ia ter mais Escrito que o Felipe Neto Em cinco dias Certeza Mano Todo mundo ia querer Ouvir o que eu tenho Pra falar Aí o cara Fica procrastinando Nunca faz Tá ligado Não passa pelo começo Quando você não sabe Nem limpar o áudio Do bagulho Fica aqueles áudios zoados Ou então Com aquelas falhas Né Você fica repetindo Né 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 Aqueles vícios de fala Sabe Essa É normal Tá ligado Isso é o que mais tem Eu respeito Os caras que fazem o trampo Porque eles realmente Curtem né Eles fazem como Arte Como Areter né Em busca de uma Expressão De qualidade Tá ligado Não é simplesmente Dinheiro na mão Que eu sei no chão Como eu disse Se fosse só por isso Aí eu faria Roblox A parada é a seguinte A gente vive numa era Que eu acho interessante Esse bagulho Da gente se libertar Um pouco dos gatekeepers Dos porteiros A gente não precisa mais Mamar o Roberto Marinho Pra chegar Sua mensagem ao público Então o Casimiro Por exemplo É um cara Que ele não precisa De nenhuma rede de televisão Ele faz as paradas Na Twitch Certo? Ou no Youtube Certo? Se eles cortarem Igual o de seu Comonarque O acesso dele Eles são As empresas Viraram os porteiros Não mais os editores De jornais São Tá ligado? E a gente Tá vendo Uma mudança Agora Pra que Tá existindo Essa O Big Tech Tá muito preocupado Em Cortar O acesso E acenar Com essa Total hipocrisia Da galera Daqui a pouco Tá chegando Junho As empresas Tudo vestindo Arco-íris Tá ligado? Ah É importante Para nós Da empresa E tal Caralho Não é importante Porra nenhuma Vocês querem Acenar com 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 isso Para o público Tá ligado? Mas vocês Estão preocupados É com o lucro Não tá preocupado Com a comunidade LGBT Q plus Ou Black lives matter Nada disso Pra vocês Importa Importa o lucro Tá ligado? Mas é importante Que em junho Se coloque lá Então Essa Essa parada Da gente ter Uma Surgiu esse bagulho Nossa Tem uma plataforma Que você consegue Pular O middleman Você pode ir direto Atingir seu público Você faz um conteúdo E aí o seu público Consome Você não precisa Escrever Para uma revista Você não precisa Escrever Para um jornal Você não precisa Escrever Para um site Tá ligado? Você vai Atingir diretamente Seu público O problema Que a gente tem Com isso Aí tem O lado bom De existir um gatekeeper Um gatekeeper Ele vai te Colocar A informação Ele vai Colocar alguém Que vai dar A informação Que é uma pessoa Que não seja Um completo imbecil Uma pessoa Que seja Desonesta Ou uma pessoa Que queira Tipo Zero Ética Zero Ela quer Só ganhar dinheiro E que se Foda Entendeu? Que é A maior parte Dos influenciadores São isso Cara Galera Que é Pela grana Tá ligado? Dinheiro Mano É assim Abriu a live Tem pics Na tela Já é Um grande Sinal Né Galera Assim Não é Por nada Não Tá ligado Mas é Fica mais Específico Né E aí tem Uma galerinha Que faz Assim Conteúdo De react Por exemplo Porra Qual que é o trampo Que tem Pra fazer um react Você assiste Um bagulho E aí você Fica fazendo Caras de bocas E falando Altas merdas Superficialidade Olha aí Como esses Up De Tik Tok Da vida Cresceram De usuários É Vídeo rápido Consumo Tipo assim Foda-se A imagem É uma dancinha Ali Aí uma piadinha Ali Tudo Já passa Pro próximo Pro próximo Pro próximo Tá ligado? Mano É isso Cara É zero Profundidade Rápido Consumo Entendeu? É fast food É a fast food Zação Em vez de ser O contrário Da gumertiza 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 Das coisas É a fast food Zação Fast food Zação Do entretenimento Tá ligado? É isso Mano Mano Tem uns caras Que tem melhor Olha que bagulho O cara pega uma cena Do Vingadores Tá ligado? Aí ele corta a cena Do Vingadores Aí ele põe no Tik Tok Põe assim Escreve embaixo Cena mais foda Do Vingadores E pota no Tik Tok E tem 200 mil inscritos Cara Não existe outra forma A outra forma Que você consegue fazer É a forma Que a galera Usa no Flame Por exemplo Você vira a chacota Você começa a fazer coisa Que os caras Faz react De você Dando pit Dando rage Sabe? Coisa igual o DK faz DK pistola Ai nosso O jogo Do Gold Foi ruim Ai vem aqui Major Nelson Vou quebrar você Aí pega o boneco Dá a porrada Sabe coisa que o Ratinho Fazia Sei lá Os caras faziam Na década de 80 Que é de um mar da esfirra Lá Gil da esfirra Você tá ligado? O bonequinho Fica batendo Com um pedaço de pau No bonequinho Sabe? Fica batendo 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 Fica batendo